A gente vai receber aqui no palco um artista incrível, gente, com uma performance muito forte. Eu quero chamar ele, que é o preto gay, performático, umbandista e bombeiro militar. Com vocês, Tiago Lemes! O meu corpo é blindado, o meu passo é alado, não caio em selada para me afundar. Não tente a fronte, escute o que eu falo, pois sou predestinado para me safar. De golpe, ataque, palavras de araque, armadilhas em mão para me derrubar. Porque sou protegido pelo som da tabaque e nada de perigo pode me alcançar. Sente o tambor, sente o tambor, na vida a batida vai te dominar. Sente o tambor, sente o tambor, duvido que seu corpo sempre parou. Sente o tambor, sente o tambor, na vida a batida vai te dominar. Sente o tambor, sente o tambor, duvido que seu corpo sempre parou. Meu corpo é blindado, meu passe alado Não caio em selada para me afundar Não tente a fronte, escute o que eu falo Pois sou predestinado para me safar De golpe, ataque, palavras de araque Armadilhas em vão pra me derrubar Porque sou protegido pelo som da tabaque E nada de perigo pode me alcançar Sente o tambor, sente o tambor O grave da batida vai te dominar Sente o tambor, sente o tambor Duvido que seu corpo consegue parar Sente o tambor, sente o tambor O grave da batida vai te dominar Sente o tambor, sente o tambor Duvido que seu corpo consegue parar Sente o tambor, sente o tambor Grave da batida vai te dominar Sente o tambor, sente o tambor Sente o tambor, sente o tambor Grave da batida vai te dominar Sente o tambor, sente o tambor Sente o tambor